Morreu agora há pouco nestas últimas horas, essa notícia de perda, essa notícia de morte acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas, na qual deixou seus familiares e amigos enlutados e abalados e bastante tristes após esta confirmação. Infelizmente pessoal, essa notícia acabou de chegar e eu já trago todos os detalhes e te conto quem foi que veio infelizmente a falecer. Eu já trago todos os detalhes. Também temos uma notícia que envolve a nossa querida Luana Piovani. Chega agora esta informação, chega agora esta notícia que afeta diretamente a famosa atriz de grande sucesso e de grande renome também. Além disso, uma informação acaba de ser confirmada e envolve a nossa querida Ivete Sangalo. Chega agora esta notícia que atinge diretamente a famosa cantora. E eu também já trago todos os detalhes desta informação que acabou sendo anunciada. Só que antes pessoal, antes de eu trazer todas essas informações, todas essas notícias, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, para que assim você não venha perder nada, não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada nestas últimas horas, na qual envolve a nossa querida Luana Piovani. Chega agora esta notícia, na qual envolve a famosa. Isso porque, pessoal, Luana Piovani, aos 47 anos de idade, compartilhou uma imagem registrada em um hospital em São Paulo, revelando que está passando por um processo de rejuvenescimento. Durante sua temporada na cidade de São Paulo, a atriz aproveitou para cuidar de si mesma. Em uma publicação no Instagram, Luana, que reside em Portugal, foi vista sentada em uma maca de hospital, mencionando a experiência de recachutada, sem fornecer muitos detalhes sobre o procedimento específico na qual ela estava realizando no momento. Além disso, ela compartilhou outras fotos, destacando momentos diversos de sua estadia na capital paulista, incluindo encontros com amigos, passeios pela cidade e poses ao lado do renomado cabeleireiro Marco Antônio de Biag. Os elogios dos seguidores foram evidentes nos comentários, com palavras como, por exemplo, maravilhosa, lindíssima, que perfeição, sendo expressa por aqueles que admiram o trabalho da famosa atriz, e admira ela também como pessoa. Mas e você, pessoal, qual é a sua opinião em relação a toda esta situação, a toda esta polêmica, né, pessoal? Polêmica atriz Luana Piovani, porque vira e mexe, né, pessoal? Ela se envolve em algum tipo de polêmica, porém existe, sim, uma grande legião de fãs que acompanha a famosa, e sem sombra de dúvidas, ela é uma grande atriz. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Agora chega uma informação, chega uma notícia às pressas, na qual acabou de ser anunciada, na qual acabou de ser confirmada. Isso porque, pessoal, o carnaval teve início, né, agitado em Salvador, marcado por música e uma multidão, né, bastante animada. Inevitavelmente, causas de mal-estar, né, devido ao intenso calor, acabou aparecendo. Durante a performance da famosa cantora de sucesso, Ivete Sangalo, a cantora acabou interrompendo o show depois de avistar um folião desmaiando. Agindo prontamente para prestar socorro, a famosa acabou parando, né, de cantar naquele momento. Ela solicitou que as pessoas ao redor abrissem espaço e pediu a intervenção do Corpo de Bombeiros. Demonstrando preocupação com o calor, Ivete distribuiu uma bebida sua para auxiliar na recuperação do fã desmaiado, brincando de forma descontraída sobre o líquido milagroso. Então, ela acabou, né, fazendo essa brincadeira enquanto a pessoa estava passando mal. Então, isso, pessoal, gerou uma certa revolta nos seguidores da famosa e internautas através das redes sociais, né. Muitas pessoas acabou criticando o fato dela ter brincado, né, em uma situação bastante assustadora, que era alguém passando mal. Em um tom humorístico, né, na hora, ela se referiu à bebida como um mijo de bode, adicionando uma certa leveza, né, entre aspas, à situação. A cantora ainda insistiu na presença do resgate, ameaçando parar o show se a assistência adequada não fosse providenciada. Abre aspas. Atenção, Corpo de Bombeiros. Só continuaremos se resolvermos isso aqui. Se não, eu vou parar. Precisamos do Corpo de Bombeiros para resolver isso? Vamos resolver com calma, mãe. Acabou dizendo ela, no momento, né, pessoal, que a pessoa estava passando mal. Alguns fãs da famosa acabaram dizendo que ela agiu super certo, né, de ter paralisado o show, né, paralisado a cantoria ali, né, naquele momento. Porém, muitos também criticaram o fato dela ter brincado com o líquido milagroso e também mijo de bode, segundo ela mesmo, acabou falando. Já outras pessoas defenderam com unhas e dentes a famosa e disse que é o jeito dela, pessoal, que ela sempre faz esse tipo de brincadeira, que ela é uma pessoa descontraída e que ela estava defendendo os interesses do fã ali, mesmo que na hora da brincadeira ela estava defendendo os interesses dos fãs, né, na qual estava passando mal ali naquele momento. Mas e você? O que pensa sobre essa situação? Qual é a sua opinião em relação a essa atitude, né, de Ivete Sangalo? Deixa aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Chegou agora, pessoal, uma informação triste de uma perda de um querido que, infelizmente, veio a falecer. Ele, que era muito respeitado, muito conhecido, veio a nos deixar nestas últimas horas, pessoal, desta sexta-feira. O ex-ministro da Justiça, responsável pela abolição da pena de morte na França em 1981, faleceu nesta sexta-feira, dia 9, aos 95 anos. Conforme relatado por uma de suas colaboradoras da AFP, ele, pessoal, uma figura predominante do governo do presidente socialista, François Mitterrand, é destacado, ele se tornou, né, um destacado advogado, dedicou grande parte de sua vida à luta contra a pena capital na França e internacionalmente também. Então, ele defendia a não, a não, vamos dizer assim, a não pena de morte, né? Ele expressou sua convicção de que a pena de morte estava destinada a desaparecer do mundo, considerando-a uma vergonha para a humanidade, marcando, pessoal, suas palavras no 14º aniversário da abolição na França em 9 de outubro do ano de 2021. Então, ele expôs, né, o que pensa e acabou detonando quem ainda defende a pena de morte. O ex-ministro da Justiça que veio a falecer, né, foi o nosso bastante conhecido, Robert Bandinter. Robert Bandinter, ele que foi o responsável pela abolição, né, da pena de morte na França em 81, chegou agora a esta informação de seu falecimento que aconteceu nesta sexta, dia 9, aos 95 anos. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos. Obrigado, Obrigado.